Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na ULX Tô feliz, agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Oh, amorzinho bom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Só tinha o armado e as paredes que eu comprei na ULX Tô feliz, agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Agora ficou bom, bom Agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Oh, amorzinho bom Vamos pegar no meu colchão da hortobom Vamos pegar no raquelo mais gostoso de dançar Já ouviu no raquelo meu colchão Olhei o salto da minha colchão Estava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaqueada Não sei o que fazer, já tô agoniado O jeito que tem agora é pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico E não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colão de vaquejada Com a sombra Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia No colão de vaquejada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico lá no Pai de Maria Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia No colão de vaquejada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico lá no Pai de Maria Não deixa o peixe só no ar Eu fugir do cavalo O vaqueiro é o forró Já me enxergia Olhei o salto da minha colchão Estava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaquejada Não sei o que fazer, já tô agoniado O jeito que tem agora é pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico E não matiz a hora e pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colão de vaquejada Agarrado com a bolinha Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia No colão de vaquejada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico lá no Pai de Maria Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia No colão de vaquejada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico lá no Pai de Maria Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia Tá preocupada com o que eu vou falar Quando a Bli pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Tu te chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Pega meu boca Já que cê não quer sair Com o mundo da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido Já que cê não quer sair Com o mundo da história Então fala aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Tu te chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Pega meu boca Já que cê não quer sair Com o mundo da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com o mundo da história Então mente aí Que a culpa é nossa O Raquel O Raquel O Raquel Vaqueiro judiando, vaqueiro das vaquejadas Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só conto uma mensagem Se quer distância, vai, vai, boa viagem Vou tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Prega o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama À noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na tua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Oh, 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 oh O nosso amor é fogo, não é que ninguém ama Oh, 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 oh Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só curte uma mensagem Se quer distância vai, 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 vai Tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Prega o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem ama Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem ama Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem ama O nosso amor é fogo, não negue quem ama Dizer assim chama da perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Minha postura queda quando ela me olha assim Que caldo desse jeito já caldo devagar De um jeito carinhoso ela pede mais Pode deixar que o pai satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Que em dois tempos eu tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais 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 Você me lida Dizer assim chama da perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil é segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura queda quando ela me olha assim Que caldo desse jeito já caldo devagar De jeito carinhoso ela pede mais Pode deixar que o pai satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota, bota e pede mais A gente tem a cor Segunda semana de dezembro Baquejada do Viana Segunda semana de dezembro Tá convidado toda vaqueira Mas do Brasil A gente se encontra na fazenda Viana O vaqueiro bom de forral Viana O vaqueiro falando de amor Vaqueira do beijo bom Do love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueira do beijo bom A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca Aqui pro meu colchão Ajuda aí seu mozão Tá doendo o coração O vaqueira do beijo bom Pro love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueira do beijo bom 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 Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa É pro cabaré, do cabaré É pro boteco, muita cachaça na mente Pra rapariga do lado dançando forró do mundo Fazendo amor pesado Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa É pro cabaré, do cabaré É pro boteco, muita cachaça na mente Pra rapariga do lado doido Pra dançar forró Fazendo amor pesado Tchau, 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 t E não deixa eu deixar o somado vale E eu vejo aqui Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa Pro cavale, do cavale, do boteco Muita cachaça da mente A raparinha do lado dançando forró Eita, piseiro danado Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa Pro cavale, do cavale, do boteco Muita cachaça da mente A raparinha do lado dançando Piseiro bom Eita, olha aqui Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá É o vaqueiro que é tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Já fazia a bote de manhã Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá É o vaqueiro que é tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Já fazia a bote de manhã Unha alto, sua seguradora Atualiza, assiste.com O Paredão Poxo, Pessoa, Barabelão, Lá do Vaquedo Vai que é tua loucineza, vai estar no do Viana Vai de CD, vai de CD Vai tocar nos Paredões do Brasil, Vaquedo, Júlio de Viana, Vaquedo, onde forró? O Paredão Poxo, Pessoa, Barabelão, Lá do Vaquedo Sou conhecido como o Viana Cantor Onde eu sei que é só o acento, noite e dia No meio da putaria o doutor Todo arrumado, só que as topas do meu lado Vaqueira formada, quando eu chego tem alô Valor pra mim, chegou o doutorzinho 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 Os canalim tá chegando com o raqueiro Os canalim do Maranhão Chama, menino, tamo junto, gente, viando Eles, os palinões, tem que respeitar o raqueiro Bom de pó Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho de doutor Onde eu chego é só a série, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho Estourou Todo arrumado, já tá top do meu lado Sou vaqueiro afamado Onde eu chego tem alô Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou os canarins Sou conhecido como o filho de papaz Falor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou os canarins Sou conhecido como o filho de papaz Agora é mineiro, que eu lhe vendo o raqueiro vai fora Vamos juntos e misturados, meus parceiros de no piano Obrigado pela oportunidade Os canarins do Maranhão com o raqueiro Votor Ô musica Agente Telecom Com o raqueiro O Nhalto, sua seguradora O Betisbr.io com o raqueiro Três meses sem beijar Direc de parado Sabe tá vazio, não tá no bloqueado Você aí vivendo, sem se preocupar E o trouxa desmanchado de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama E pena que inventário que eu não preste sou pilantra Disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha E pena que inventário que eu não preste sou galinha Três meses sem beijar Direc de parado Sabe tá vazio, contato bloqueado Você aí vivendo, sem se preocupar E o trouxa desmanchado de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quiser saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama E pena que inventário que eu não preste sou pilantra E disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha E pena que inventário que eu não preste sou galinha Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama E pena que inventário que eu não preste sou pilantra E disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha E pena que inventário que eu não preste sou galinha Black CD Black CD Black CD Black CD Black CD Vai tocar nos paradãos o coração barqueiro Jardimiano vai ter muito forró E vamos pra JG somar no rote E o bugi no cavaco Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar Picola é paleta que a mulher nada chupa Galera me segue Eu sou mais diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar Picola é paleta Que a mulher nada chupa Galera me segue Eu sou mais diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar Picola é paleta Que a mulher nada chupa Galera me segue Eu sou mais diferente É mulher carente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou um pratinho de leite Arrudeado de gatinho E pra matar a sua sede Lame, 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 lampe Oi, lame, 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 lampe, lame, lampe Eu sou de chocolate Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico com a paleta que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou diferente Bem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico com a paleta que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou diferente Bem mulher carente, eu dou amor Eu sou um prate, um de leite Arrudeado de gatinha, pra matar a sua sede E lampe, 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 lampe E lampe, 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 lampe Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico com a paleta que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou diferente Bem mulher carente, eu dou amor A gente pela conta Segunda semana de dezembro Vai deceper出去, maqui ganha Segunda semana de dezembro Segunda semana de dezembro Divino de Ferro Vai disser, vai disser O faroeste do Rio é no sítio, Raqueiro, velho Vai, 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 vai Borda pegado, Raqueiro Eu conheci uma americana lá na vagueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Não é? Vamos embora Legal 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 Eu conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo, não entendia Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma chame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Ela dizia sim, ela dizia sim Ela dizia sim, ela dizia sim Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, sei mais que do resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E nem dá remorso, nem raiva, nem ódio, nem apenas o fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho o raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, sei mais que do resto Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho o raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Não lembro é quando eu tava aí na sua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou E agora? Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Lembra quando eu tava aí na tua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou no Vai chorar, vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Aprender, respeitar Que me não doideira Que me não doideira Não tá nem aí, só quer tá na amagaceira Que me não doideira Todo mundo já sabe Ela já é famosa na minha cidade Chama, chama que eu morro Essa é de minha autoria Escrita aí É algo descovado Ela não pode ver A parede é tocando Toma logo uma e vai pra cima Dançando De shortinho colado Chamando atenção Jogando a mão pra cima e vai de acesa Até o chão Ela não pode ver Com a parede é tocando Toma logo uma e vai pra cima Dançando De shortinho colado Chamando atenção Jogando a mão pra cima e a galera PARDIN'S amb 와 PLEASE CONRIVE Oil Quiminão Doideira Quiminão Doideira Não tá nem aí Só quer tá na amagaceira Quiminão DDoideira Todo mundo já sabe Ela ja é famosa Na minha cidade Quiminão Doideira Quiminão Doideira Não tá nem aí Só quer tá na amagaceira Quiminão DDoideira Todo mundo já sabe Ela já é famosa na minha cidade Ela não pode ver, um paredão tocando E toma logo uma e vai pra cima dançando Do sorte recolado, chamando a atenção Jogando a mão pra cima e vai acender até o chão Ela não pode ver, um paredão tocando E toma logo uma e vai pra cima dançando Do short recolado, chamando a atenção Oh, 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 oh E vem comigo assim Quiminão doideira, quiminão doideira Não tá nem aí, só quer tá na bagaceira Quiminão doideira, todo mundo já sabe Ela já é famosa na minha cidade Quiminão doideira, quiminão doideira Não tá nem aí, só quer tá na bagaceira Quiminão doideira, quiminão doideira Ela já é famosa assim, vem E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí